Alô turma, nesse vídeo vamos homenagear Antônio Lopes, um dos maiores treinadores da história do clube, completando hoje, dia 12 de junho, 78 anos de idade. Vamos ouvir grandes depoimentos de jogadores que por certo você aplaudiu na arquibancada. E também vamos contar resumidamente essa história gigante desse monstro do esporte nacional. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô turma, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Pouco mais de dois meses, muito obrigado por quem curte, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho da notificação. Para você que visualiza e não ainda se inscreveu, se inscreva no canal, sabe por quê? Para que você possa ver conteúdos como esse que vamos colocar no ar agora. Vamos homenagear Antônio Lopes, o treinador mais vitorioso da história do clube de regatas Vasco da Gama. Lopes começou cedo. Vamos contar essa história resumidamente, como disse, porque é uma história muito grande. Antônio Lopes dos Santos. Nasceu em Santo Cristo, bairro portuário do Rio de Janeiro. Morava na rua do Pinto, próximo a Marquês de Sapucaí, ali no Sambódromo. Os pais, João Lopes dos Santos e Maria do Nascimento Lopes, criavam nove irmãos, sempre com enormes dificuldades. Mas com amor, com carinho, com a força do pai taxista e também com o apoio da mãe, todos se formaram. Lopes, desde pequeno, já jogava bola. Para quem acha que Lopes nunca jogou bola, jogava e jogava muito bem. Atuava em campos de times de segunda divisão, como o Átila e como o Delmari. Aos 13 anos, jogou contra o Infanto Juvenil do Olaria e chamou atenção. Atuava pelo Nidos de Bom Sucesso. Já morava em Bom Sucesso. Foi para o Olaria, aprovou e conseguiu fazer aquilo que mais gostava, manter os estudos. Lopes sempre foi muito estudioso, sempre buscou muito conhecimento. E aí ele conseguiu conciliar a bola com os estudos. Em 1957, foi vice-artilheiro do Carioca Juvenil pelo Olaria. É, Lopes jogou muita bola. Chegou a ser cogitado pelo Flamengo contra quem jogou num time em que Gerson Canhotinha acabou sendo um dos grandes destaques e depois o grande Gerson Canhotinha, campeão do mundo em 1970. Mas Lopes resolveu fazer educação física. Mas antes disso, um espaço para alguém muito especial. Em 1960, eram vizinhos. Lopes morava no número 50 e Elza Lopes morava no número 28. Os vizinhos se conheceram e em 1968 casaram-se. Ela, que é muito fiel, sempre junto do marido em todas as ocasiões. Ninguém fala de Antônio Lopes sem falar de Elza Lopes. Voltando então à vida de Antônio Lopes como alguém do esporte, Lopes resolveu fazer um curso de educação física. Ele achava que poderia trilhar esse caminho. A ideia era ser da área de odontologia. O pai preferia e reclamou muito. Mas Lopes mostrou ao pai que o curso era um curso superior e seria importante ser colocado à prática. Mas na verdade, ele gostou da educação física porque o local onde foi visitar e seria o curso tinha quadra de tênis, quadra de vôlei, quadra de basquete, piscina. Lopes sempre foi muito, muito apaixonado pelo esporte. No entanto, passou a ser difícil conciliar e acabou saindo do Olaria. Mas não largou o futebol, foi jogar na segunda divisão no Facite. Estudava pela manhã, vendia na loja do irmão confecções à tarde e à noite jogava futebol. Saía do estudo, botava paletó e gravata para vender e à noite calçava as chuteiras. Mas então pintou a oportunidade de fazer um concurso para delegado. O salário era bom, Lopes precisava vencer e sustentar sua família. Em 1970, virou comissário e por obra do destino acabou entrando no futebol. Hélio Vigio, famoso preparador físico e também da área da polícia, esteve na delegacia onde o Lopes estava. E lá foi tentar salvar o goleiro Andrado, o mítico goleiro Andrado, o argentino goleiro Andrada, que tinha um problema com o carro. Foi tudo liberado, tudo acertado, papo vai, papo vem. E Hélio Vigio convida Antônio Lopes para ir trabalhar no Vasco. Era abril de 1974. Lopes foi como preparador físico, auxiliar de preparação física do também muito conhecido Mário Travalini. Mas a vida seguiu. Lopes seguiu outros rumos. E voltou, em 1981, pelas mãos do então diretor de futebol, que depois virou um dos maiores presidentes da história do Vasco, Antônio Soares Calçado. Conta no site antoniolopes.com.br que Lopes pensou que fosse um trote. Recebeu um telefonema com uma voz de português dizendo Quero falar com você para ser treinador do Vasco. Me encontre no restaurante do aeroporto do Galeão. Lopes comentou com a esposa Acho que é um trote. Vou chegar lá e vão me pregar uma peça. Mas não era. Lopes foi contratado para ser treinador para assumir o lugar de Zagallo. O grande Zagallo, tricampeão do mundo. Lopes, em 1981, fez seu primeiro grande trabalho, perdendo a final para o Flamengo num confronto dificílimo. Eram três jogos. O Vasco precisava vencer os três. Venceu dois e perdeu o último por conta da invasão do ladrilheiro. Mas em 1982, um ano especial para Lopes. Ele tem uma história que todo vascaíno lembra. Da mudança do time às vésperas de enfrentar o grande Flamengo mais uma vez numa final de estadual. Lopes, segundo a história, teria mudado cinco jogadores às vésperas desse jogo. Mas a história não é bem assim, não. Confira lá no site antoniolopes.com.br. Você vai saber. Na verdade, na final do turno, um jogo que não valia muito Vasco e Flamengo, Lopes resolveu mudar meio time. Colocou vários jogadores novos. E venceu o Flamengo por 3x1 num chocolate. Paulo César, centroavante, substituto de Roberto Dinamite, esse estava lesionado, não foi barrado. Meteu dois gols. Hernani, meia, um jogador espetacular, fez um golaço. Metendo um chapéu e metendo uma bola entre as pernas de Moser. E na saída de Raul, fazendo o gol do Vasco. Ali Lopes teve a certeza. Consultou calçada, disse que iria fazer as alterações. Teve peito pra sustentar com os jogadores barrados. E acabou montando um time que venceu a final do Flamengo por 1x0. Gol de Marco Antônio Rodrigues. Lopes saiu outra vez do Vasco e voltou em 1985. Para aí sim, lançaram uma grande geração. E um jogador em especial. Além de Mazinho, Cracaço de Bola, Santos, Liro, goleiro Regis. Chegava um baixinho, Romário. Lopes fez uma adaptação sensacional, dando a ele a razão da camisa 11. Roberto Dinamite era o atacante. Mauricinho jogava pelo lado direito. Aonde colocar aquele jogador insinuante, rápido, folgado pra jogar. Lopes resolveu colocá-lo pelo lado esquerdo. Por isso a camisa 11. Roberto saia da área. Romário entrava em diagonal. E Roberto fez Romário muito artilheiro. Como também se manteve como grande artilheiro. O time do Vasco foi um timaço. Montado com essa base do técnico Antônio Lopes. Em 1986, Lopes acabou se aborrecendo. E saiu do Vasco da Gama em função das papeletas amarelas. Em 1996, ele voltou para o Vasco da Gama. Teve ali um grande momento. Tentando montar um time que seria multicampeão a partir de então. Em 1997, perdeu a final para o Botafogo. Gol de Dimba. O Vasco tinha melhor time. Mas aí o Edmundo deu uma reboladinha. E o Vasco acabou perdendo o campeonato. Mas montou-se um time fantástico. Com a vinda de Mauro Galvão para a zaga central. De Valga para o meio. De Evair, o centroavante. O Vasco conseguiu colocar jogadores da base. Todos feitos por Lopes. Colocados por Lopes. E Lopes tem essa característica. Subiu jogadores como Pedrinho. Felipe e muitos outros. E o Vasco montou um time que foi mega campeão. Brasileiro em 97. Em 98 da Libertadores. Já sem Edmundo e Evair. Com Donizete e Luizão. Com Juninho pernambucano. Com Pedrinho. Com Ramon. Com Odivan formando o zaga ao lado de Mauro Galvão. Com Carlos Germano fazendo também uma grande temporada e grandes anos. Lopes saiu. Foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. E em 2003 voltou convidado novamente pelo então presidente Eurico Miranda para uma reformulação. O Vasco não ganhava títulos desde então. Não conseguia ganhar estaduais. E em 2003 conseguiu conquistar um estadual também com muitos meninos. Muita gente jovem. Como Cadu. Como Léo Lima e Souza. Que estavam vindo do Madureira. E essa foi a trajetória de Lopes. Que passou por seis vezes no Vasco. Foi um treinador vitoriosíssimo. Que lançou, como disse há pouco, muitos jogadores de muita qualidade. Entre eles, Bismarck. O comandante do Atenção Vascaínos. Nós vamos ouvir então muitos desses depoimentos. Muita gente que passou pela mão de Lopes. Nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. Tentamos fazer contato com todos. Praticamente. Alguns com dificuldade. Outros sem poder mandar. Outros por questão de tempo e até de fuso horário. Muita gente fora do Brasil. Mas o que você vai ouvir aí. Professor Antônio Lopes e você, torcedor do Vasco. É uma singela homenagem nossa. Do canal Atenção Vascaínos. Que vai incluir depoimentos. E também depoimentos nossos. De pessoas que gostam de você. Torcedores como nós. A nossa equipe resolveu também gravar alguns vídeos. Para poder homenageá-lo nesse dia 12 de junho. Espero que goste, professor. É do fundo do coração. O senhor mora no nosso. Curta então esses vídeos fantásticos. Esses depoimentos apaixonados. Apaixonados por alguém que fez muito pela história do nosso clube. Meu grande treinador e meu amigo. Professor Antônio Lopes. Pessoa que eu tenho um carinho imenso. Por tudo que o senhor fez por mim. Quando eu cheguei no Vasco. Me ajudando muito. Não só dentro do campo. Mas fora também. A dona Elza. Que eu tenho um carinho muito grande por ela também. Professor. Eu queria desejar um feliz aniversário. Que Deus continue lhe abençoando cada vez mais. Que realize o desejo do seu coração. E o senhor está fazendo falta aí no futebol. O senhor tem que voltar. Tem que voltar. Torcendo aí para que o senhor volte logo aí. Para ajudar o futebol brasileiro. Que precisa de pessoas como o senhor. Pessoas honestas. Pessoas sérias. E principalmente muito competentes. Tá bom, professor? Um abraço no coração. Um beijão na família. Tudo de bom. Parabéns. Que Deus abençoe muito. Muito, muito. Parabéns, Antônio Lopes. Por tudo que passamos dentro do Vasco. No período que convivemos no dia a dia. E depois até na prova portuguesa. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Saúde, paz. É eu que te desejo. Parabéns. Passei aqui só para deixar um grande beijo. Um abraço. No meu padrinho. No meu querido Antônio Lopes. Competência mil. Amizade mil. E fez com que o pouco que eu ganhei na minha vida como jogador de futebol. Ele que me fez ser assim. Obrigado por tudo, professor. Agradeço. Agradeço por tudo mesmo que o senhor fez por mim. Fico com Deus. Um beijo no Toninho. Um beijo à Dona Elza. Que essa família continua linda e maravilhosa. Um beijo no coração de todos. 78 anos. Que maravilha. Um beijo, professor. Fica com Deus. Meus parabéns aí, professor Antônio Lopes. Um cara que foi muito importante aí. Na minha carreira. Tá? Tudo que eu conquistei aí. Com a camisa do Vasco. Ele como meu treinador. Tá certo? Meus parabéns aí, professor. Muita saúde. Muita paz para você aí. E família. Tá certo? Que Deus abençoe todos vocês aí. Você e a tua família. Tá? E que o senhor consiga realizar aí. Todos os seus sonhos. Que Deus se proteja aí. Tá certo? Um abração do Odivã aí, tá? E obrigado aí. Pelo excelente trabalho que nós fizemos juntos aí pelo Vasco. Beleza, professor? Antônio Lopes. Um abração aí. Muita saúde para você e paz. Tá bom? Obrigado. Fala, professor. Aqui é Ramon. Passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Muita paz. Muita saúde. Muita amor no seu coração. Te dizer que você é um cara fantástico. Que eu tive a honra e o privilégio de aprender muito com você. Te agradeço sempre por todos os conselhos. Por tudo aquilo que eu passei e aprendi com você. Pelos momentos marcantes, principalmente no Vasco. E te desejo tudo de bom para você e para toda a sua família. É uma honra, um privilégio muito grande estar aqui falando essas palavras para você. E você pode ter a certeza que você é uma referência para mim. E uma referência muito grande para o futebol brasileiro. Um forte abraço e feliz aniversário. Valeu, professor. Querido amigo Antônio Lopes. Que prazer poder estar aqui desejando um feliz aniversário para você. 78 aninhos, meu professor. Obrigado por tudo, querido. Eu tenho sempre que agradecer e agradeço aos meus mestres. Aqueles que puderam orientar a nossa vida profissionalmente. Você foi muito importante na minha vida. Sempre guardei você dentro do meu coração. E que esses 78 anos de idade devem estar ainda com a saúde de criança. Ele sempre se cuidou. Eu sempre fui uma pessoa extremamente equilibrada. E eu desejo que você seja muito feliz ainda. Um beijo no coração. Um beijo para a família. E que Jesus possa te dar muitos anos de vida ainda próximo da gente. Um grande abraço, professor Antônio Lopes. Fica com Deus. Professor Antônio Lopes. Aqui é o caso que está falando. Venho, através desse dia, aproveitar essa oportunidade e parabenizar-o pelos 78 anos de vida. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Abençoando a família. E dizer ao Senhor que o Senhor contribuiu muito para a minha carreira. Agradeço pelo privilégio de ter trabalhado com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Grande professor Antônio Lopes. Aqui é o Alexandre Torres. Gostaria de desejar a você um feliz aniversário. Muitas felicidades. Muita saúde. Grande abraço. Fala aí, professor. Tudo bom? Que prazer, hein? De aniversário. Quanto? 60? Muitas felicidades, tá, professor? Muita saúde. Paz. Tenho uma família super bonita. Um beijo em todo mundo. E sempre grato, hein, professor? Nunca vou me esquecer que meu início de carreira como treinador foi com você. Tá bom? Serei sempre grato. Muitas felicidades nesse dia especial. Valeu, professor. Um abração, tá? Boa noite. Grande Lopes. Parabéns. 78 aninhos. Nem parece. No máximo, 77 e meio. Mas peraí. Deixa eu saudar primeiro a quem manda na casa. Beijão pra você, Elza. Beijão pra você, Júnior. Você sabe o quanto eu amo vocês. Mas você, Lopes, você é meu parceiro, cara. Muito mais do que isso. Você é meu amigo, cara. Eu sei disso de coração. E, compadre, tivemos boas jornadas, né, malandro? Então, meu amigo, que Deus te abençoe e te guarde. Aliás, você já é abençoado por ele. Amém. Você e a sua família. Um beijo. Eu te amo. Viva. E viva a vida, compadre. Viva a vida. Professor Antônio Lopes, estou passando para lhe desejar um feliz aniversário, com bastante saúde e muitos anos de vida. Um abraço. Professor, meu treinador Antônio Lopes, é com muito prazer, muito feliz em poder mandar se desejando esses 78 anos de muita saúde e muito ensinamento a esses grandes jogadores que apareceram no futebol brasileiro. Me considero um grande porque eu fui treinado por ti. Você me lançou no profissional. Por isso, estou te mandando os parabéns. Muitos anos de vida. Um abraço na esposa da Dona Elves aí, no Júnior. Já deve ter os netos, né? Mas, professor, muito feliz, hein? Saúde. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim. E nesse 78 eu estou comemorando junto, já que o senhor foi o meu grande mestre, que me ensinou muitas coisas. Um grande abraço em toda a família. Tchau. Fala, meu treinador. Meu professor Antônio Lopes. Aqui é Valdir Bigode. Gostaria de agradecer ao senhor pelas duas ocasiões que trabalhamos juntos. Fomos campeões. Agradecer também pelo aprendizado que tive com o senhor. E também desejar ao senhor um feliz aniversário. Espero que o senhor tenha uma grande festa. 78 anos, não é pra qualquer um. Espero chegar a essa idade também com a mesma vitalidade, com a mesma experiência, a mesma saúde que o senhor se encontra e que o senhor seja muito feliz. Parabéns. E espero que o senhor também faça uma grande festa. Fique com Deus. Um abraço. E obrigado por tudo. Hoje é um dia que seus amigos estão curtindo. Nós estamos muito felizes em função de você estar completando mais uma primavera. E, afinal de contas, 7.8 é uma felicidade que todos nós curtimos muito, porque a experiência somada contigo, ela reproduz, inclusive, o ensinamento para nós mais novos e que trabalhamos contigo. Quero deixar registrado a grande satisfação que tivemos de trabalhar junto, principalmente naquela sua jornada de 500 jogos, dirigindo o Vasco da Gama, e que, na oportunidade, era o seu assistente técnico. Então, essa foi uma barca que nos deixou muito orgulhoso e, acima de tudo, traduziu tudo aquilo que você passou pra gente. Naquele mesmo ano, a gente teve a conquista da Alimentadores da América e uma série de outras atividades que estão, inclusive, no nosso coração. Fique registrado aí o nosso agradecimento, os nossos parabéns por mais um ano de vida e que o Senhor Deus possa te proteger e dirigir os teus passos enquanto estivemos aqui. Um abraço e um beijão nesse coração. Penta campeão do mundo. Abração. Tchau. Olá, professor Lopes. Tudo bem? Passando aqui, mandando esse vídeo especial pro Senhor, pra lhe dar os parabéns. Muita saúde e muita paz sempre. Muita felicidade na tua vida. 78 anos de alegria, de clareza, de inteligência, de saúde, de força. Excelente pai, um excelente profissional. Foi um prazer e lhe agradeço muito por tudo, professor Lopes, muito mesmo. Principalmente por essa minha trajetória no Vasco, aquilo eu devo muito, muito mesmo. Por toda essa minha evidência, os anos que vivemos juntos aqui com grandes conquistas. Parabéns, professor Lopes. Aproveita também e dê um beijão na Dona Elza. Um beijão no Júnior aí. Que Deus lhe abençoe sempre. Sempre. Passe um abraço aí pro senhor Lopes. Saudações em Vascaína. Saúde, meu irmão. Felicidades. Parabéns. Meu grande professor. Meu grande pai, Antônio Lopes. Henrique Falando, seu ex-zagueiro. Com muita emoção que venho aqui te agradecer. Por tudo que o senhor fez por mim no futebol. Você sabe que é difícil falar de você, né? Tantas coisas que nós vivemos juntos. E o carinho grande que eu tenho por ti. Fico até emocionado. Então, vou ser breve nas minhas palavras. Te desejar aqui os meus parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê muita saúde. Para que você possa estar passando toda a sua experiência por muitos e muitos anos aqui pra nós. E que possa estar cada dia mais representando o nosso futebol. Com toda a sua sabedoria. Com toda a sua experiência. E com tudo que você ainda tem a nos passar. Muito obrigado de coração. Um beijo grande do seu eterno zagueiro. E me considerando, respeitando toda a sua família. Um grande filho pra ti. Muito obrigado. Porque eu tenho o senhor como um pai pra mim. Que Deus te abençoe e te proteja. Um beijo grande, meu amigo. Um abraço. Olá, professor Antônio Lopes. Aqui é o Mauro Galvão. Queria desejar felicidades, dar os parabéns pelo aniversário. Dizer que foi um prazer muito grande ter trabalhado com você. Aprendi muito. E acho que tudo que nós vivemos juntos foi uma coisa maravilhosa, uma experiência muito bonita no Vasco da Gama. E é uma imagem que vai ficar pra sempre. Então, é um prazer novamente participar dessa homenagem a você. Um grande abraço. Tudo de bom. E parabéns mais uma vez. Professor Lopes, tudo bem? Esta é a forma carinhosa que eu sempre lhe chamei. Eu queria, nesse momento, em primeiro lugar, agradecer. Porque o senhor foi o grande responsável pela carreira que eu tive maravilhosa no Vasco. Eu estou aqui em segundo lugar pra te desejar um feliz aniversário, professor. Muito saúde, muita paz. Que o senhor seja muito feliz. Que o papai do senhor lhe abençoe hoje e sempre. Obrigado por tudo, meu amigo. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muito obrigado por tudo. Pelo carinho. Pela experiência. Pelo ensinamento que você me proporcionou. E pelos grandes dias que nós tivemos trabalhando juntos. Foi muito importante. Eu quero te agradecer. E quero que você saiba que eu sou muito grato. Muito grato mesmo. Desculpe alguma coisa. Mas eu estou muito feliz em estar podendo compartilhar e participar desses seus 78 anos. Um beijo na família. Um beijo em Dona Elza, no Júnior e nos netinhos. Parabéns. Feliz aniversário. Tchau, tchau. Alô, professor Antônio Lopes. Queria lhe mandar um grande abraço. Um feliz aniversário. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus continue sempre lhe abençoando com muita saúde, juntamente com sua família. Obrigado pelos grandes ensinamentos, pela convivência que tivemos juntos. Sou seu fã. E que Deus continue sempre no seu caminho. E você continue sempre sendo essa grande pessoa que é. É um grande ser humano e um excelente profissional. Tá ok? Fica com Deus. Parabéns, felicidades e um grande abraço. Aqui é o Luizinho Rintanilho. Hoje dia 12 de junho. Dia dos namorados. Um dia também muito especial para o nosso querido professor Antônio Lopes. Hoje ele está aniversariando, completando seus 78 anos. Uma pessoa muito especial nas nossas vidas. Nós que fomos atletas dele. Uma pessoa rígida, exigente dentro do exercício do trabalho. Mas também muito solidário, muito amigo. Muito competente. Então, eu queria desejar a ele tudo de bom. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E um forte abraço. Fala, galera da Atenção Vascaínos. Estou passando aqui para deixar meu recado aí para um grande treinador de futebol. Uma pessoa excepcional. Uma família também maravilhosa. E desejar meus parabéns para o grande professor Antônio Lopes. Muita saúde. Muita paz. Tudo de bom para o senhor, para a sua família. E foi um prazer ter trabalhado com o grande treinador que ele é. Forte abraço e saudações às caínas. Fala, professor Antônio Lopes. Aqui é o Maricá. Primeiramente, eu queria te desejar um feliz aniversário. Completando hoje 78 anos de vida. Te agradecer por tudo que você fez pelo início da minha carreira. O professor que me ensinou muitas coisas. Que foi o que subiu. Que me subiu. Que deu a primeira oportunidade no profissional. Então, eu queria te mandar um beijo. E te desejar muita saúde, muita paz. Nesse dia tão importante. Que é o dia do seu aniversário. Beleza, professor? Forte abraço. Volta, Maricá. Um abraço. Grande professor Antônio Lopes. Parabéns pelos dias de hoje. Muitas felicidades. Muita saúde. Muitos e muitos anos de vida. Professor, nunca esqueça do que o senhor foi para mim. Tanto dentro como fora de campo. Aproveite o seu dia aí. Um grande beijo para o senhor e a família. Oi, gente. Passando aqui para dar um abraço. Professor Antônio Lopes. Que hoje está completando 78 anos. Nesse dia 12 de junho. Professor, Deus abençoe. Irmão de vida. Um profissional excelente. Ganhou tudo onde passou. E um ser humano. Exemplar. Que Deus abençoe o teu dia. Por mais um ano de vida. Um abraço. William. Boa noite, Flávio Dias. Bismarck. Toda a equipe aí do Atenção Vascaínos. Hoje eu passo aqui para desejar um feliz aniversário ao professor Antônio Lopes. Que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Uma pessoa extremamente honesta. Uma pessoa sincera. Que eu tive o prazer de trabalhar. Um grande abraço, professor Antônio Lopes. Meu grande amigo Lopes. Quero desejar um feliz aniversário. Muita paz. Muita saúde. Você é um cara sensacional. Campeoníssimo. E eu sinto falta de você. Voltar urgente para o futebol. Você precisa voltar. A sua experiência hoje faz muita falta. Obrigado. Porque convivei com você. Você foi meu treinador no Santos. A gente conviveu também fora do Santos. Obrigado mesmo, Lopes. Um abraço. Feliz aniversário. Saúde e paz. Professor Antônio Lopes. Poxa, que prazer falar do senhor. Uma pessoa maravilhosa. A gente teve o prazer de fazer parte daquele elenco. Com o senhor comandando a gente ali junto com o Bebeto. Mais os outros pessoal da comissão técnica. Foi uma honra. Um prazer. Me ensinou a marcar, né, professor? Sempre muito leal ao senhor, né? Foi pra noite? Foi. Foi pra noite. Não foi? Não foi. Sempre um cara muito sincero. Passando aqui pra desejar um feliz aniversário pro senhor. Com muito carinho, muita paz, muita luz. Toda a felicidade do mundo. O senhor sabe que o senhor é uma pessoa que eu considero muito. Sempre depois, quando a gente jogava a conta, né? Sempre fui lá dar um abraço no senhor. É um prazer aqui poder dar esse parabéns. 78 anos, hein, professor? Eu tirei um pouco de cabelo dessa cabeça aí. Grande profissão, Antônio Alpes. Obrigado por ter compartido o início da minha carreira com o senhor. Que tenha um feliz aniversário. Com muita saúde, com muita paz. Juntamente com sua família, Dona Elza. Com o Cascão, o Júnior Cascão. Que passe um dia maravilhoso. Um forte abraço. Mazinho. Grande Lopes, um dos maiores treinadores da história desse futebol brasileiro. Meu amigo de longa data. Companheiro de grandes conquistas. Hoje, seu aniversário. Meus parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muita realização. Tudo de bom que você merece. Para você. Para a sua família. E como me pediram para contar uma historinha. Das muitas que nós tivemos. Vou contar duas. Uma, quando eu, você, Adhemar Braga e Vanderlei com Jair Heraldo no gol. Desafiamos Dudu Giovanni e Gilberto Silvinho. No ginásio do Vasco. Acreditem ou não. Ganhamos de 4 a 1. Ficou para a história. E a outra foi em Portugal. Você dirigindo o treino tático. Eu, como fui seu grande auxiliar. Você mesmo aqui em Fala. Participando do treinamento. Sabia qual era a jogada que você tinha programado. E marquei. Sem ter que marcar. Porque a ordem era não marcar. Para facilitar a jogada. Eu marquei. Impedi que a jogada fosse feita. E óbvio, né? Tomei um esforço. Um grande abraço. Bom, professor Antônio Lopes. Aqui é o Pedrinho Vicençotti. Teu lateral esquerdo. Espero que tenha sido o predileto. Estou aproveitando aqui para te desejar um feliz aniversário. Agradecer pelo convívio que tivemos. E esse exemplo de vontade de trabalho, de produzir. Que também me ajudou a pegar um pouco dessa tua qualidade. Parabéns. Muitas felicidades. Professor Lopes, quero desejar aqui ao senhor os meus parabéns. Desejar saúde. Muitos anos de vida. E principalmente agradecer por tudo que o senhor fez pelo nosso Vasco da Gama. O senhor é o treinador mais vitorioso da história do clube. O senhor conquistou o título mais importante. Que foi a Libertadores da América em 1998. E hoje é um dia de celebrar mais um ano de vida. Meus parabéns. Desejo saúde. Um abraço aí de toda a família vascaína. E do nosso querido canal Atenção Vascaínos. Parabéns, professor Lopes. Saúde. Tudo de bom. Um forte abraço, amigos. Um forte abraço, amigos. Atenção, vascaínos. Doze de junho não deve ser apenas comemorado o dia dos namorados. E sim, o dia dos apaixonados por futebol também. Porque hoje é o aniversário. Marca o nascimento de um dos caras mais sensacionais com quem eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos da minha vida. Chamado Antônio Lopes. Ou o delegado Antônio Lopes. Ou o professor Antônio Lopes. Não importa. Fato é que esse cara contribui muito para o futebol brasileiro até hoje. Lopes, o meu abraço, cara. O meu carinho. Parabéns por todas as suas conquistas. Por todas as suas realizações. Parabéns por ter trazido para o futebol brasileiro grandes jogadores. Um ensinado disciplina a esses grandes jogadores. E não foram somente jogadores que aprenderam com o Antônio Lopes. Jornalistas também aprenderam. E rapidamente eu vou contar um caso. 1997 ou 8. Não lembro. Eu sei que eu fazia a cobertura do Vasco pela Rádio Tamoio. Estava lá acompanhando um treinamento. Na época no gramado. Atrás do gol à direita das cabines de rádio. E aí estava aquele petit cometer dos repórteres. Todo mundo conversando. E o treino rolando. Chegou a noite. Fui para a rádio com o meu material. Gravei com dois ou três jogadores. O Lopes naquele momento não deu entrevistas. Cheguei na rádio. Comecei a preparar o material. Eis que veio a dúvida. Caramba, quem vai formar aquele meio campo para domingo? Vou ligar para o Lopes. Oito horas, nove horas da noite. Liguei para o Antônio Lopes. Dona Elza sempre uma gentileza em pessoa. Atendeu. E o Lopes gentilmente veio falar comigo. Entra lá, professor, para a gente bater um papinho. Claro que entra. Um, dois, olha o último três. Está aqui comigo o técnico Antônio Lopes. Domingo tem um jogo importante do Vasco. Lopes, como é que você vai armar aquele meio campo? O que você pretende? E o Lopes no ar me pergunta. Ué, você não estava no treino? Você não viu o que eu fiz no treino? Eu falei, caramba, estou meio madura do professor. Mas de forma muito generosa ele me respondeu. Eu sei que a partir daquele dia, chegava no treino cedinho, não falava com ninguém. Ficava de olho no que o professor estava comandando. Então, obrigado, Lopes, por esse ensinamento. Obrigado por essa disciplina que você coloca. Obrigado pelos serviços que você continua prestando ao futebol brasileiro. Parabéns. Quero parabenizar ao Antônio Lopes. Muita saúde no teu aniversário. Você foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Você que me deu a primeira oportunidade para eu subir profissional. O senhor sabe o quanto eu lhe admiro e gosto do senhor. Muita saúde mesmo. Você é uma pessoa que... Um dos poucos no futebol que tem o caráter, tem a índole e tem a minha admiração. Lopes, um grande abraço e parabéns por mais um aniversário. Dê um grande beijo no Júnior e na sua queridíssima esposa. Um abraço, Lopes. O que eu posso falar depois de ouvir tanta gente bacana? Me emociona, me deixa feliz e eu quero deixar bem claro que fico muito emocionado de falar de Antônio Lopes. Lopes foi muito importante na minha carreira profissional. Iniciando a carreira, buscando espaço, tentando fazer uma cobertura sempre limpa e lisa. E Lopes me ajudava demais. Tive a oportunidade de conviver e convivo até hoje com o filho de Lopes, Júnior Lopes. E tem um carinho gigantesco pela esposa de Antônio Lopes, Dona Elza Lopes. Quantas vezes Dona Elza não ligava quando trabalhava na Rádio Tupi à noite para a rádio para dizer, vocês falaram mal do Tuninho. E a gente falava com Dona Elza. Professor Lopes, muito obrigado. Deus lhe abençoe e pode ter certeza que o amigo mora no nosso coração. Saudações vascaínas, que Deus lhe proteja. Obrigado Lopes. Tchau turma.